Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Karina Steiger, mãe do Henrico, um ano e oito meses e fiquei grávida com 43 anos através da Ovo Recepção, uma maneira linda, diferente de gerar amor, no qual muitas pessoas não conhecem e precisam se familiarizar com o assunto, entender direitinho para ter a aceitação e é uma maneira linda de trazer nosso sonho para a realidade e eu e o Pedro a gente é muito, muito gratos por ter tido essa oportunidade da vida e eu e três amigas nos juntamos para falarmos abertamente sobre esse assunto, quebrar todos os tabus, tirar todas as dúvidas de vocês e desmistificar a Ovo Recepção de uma vez por todas. Acompanhe a gente! Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Alessandra, eu tenho 48 anos e sou mãe de três meninas. Ana Luísa, que veio através de uma gravidez natural, mas infelizmente eu a perdi com 37 semanas. Depois eu tive a Maria Beatriz, o meu bebê arco-íris, que hoje tem 22 anos e após 10 anos eu resolvi ser mãe novamente, porém, através da Ovo Recepção. Eu usei óvulos doados e fui receptora de óvulos. Eu e mais três amigas resolvemos montar um canal para ajudar vocês nessa missão, quebrando tabus e mostrando a todas que a Ovo Recepção é maravilhosa, cheia de coisas boas, tem muita novidade que a gente quer contar, a gente quer conversar muito sobre isso. Então, nos aguardem que tem surpresa por aí. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Lia, tenho 42 anos, fui mãe somente por fertilização em vidro. Tenho três filhos, a mais velha foi filho com óvulos próprios e eu tenho um casal de gêmeos como receptora. Então, ou seja, usei óvulos doados por meio da Ovo Recepção. A minha história é longa, no meio do caminho eu também perdi um bebê, então eu também sou mãe de um anjinho. Eu e as meninas, quatro amigas, resolvemos nos unir para levar para vocês um pouco mais de informação, quebrar esse tabu que a Ovo Recepção ainda é, tratar desse assunto com naturalidade e muita descontração. Aguardem, daqui a pouco vem mais novidades. Olá meninas, eu sou a Araes, tudo bom? Tenho 41 anos, tenho dois filhos, um natural aos 25 anos e um aos 38 anos por Ovo Recepção. E é isso, hoje a gente tem um grupo de quatro amigas receptoras que fizeram o Ovo Recepção e estamos juntas, nos juntamos na verdade, para poder acabar com esse tabu. Então, bora ajudar, bora falar sobre todos os assuntos e cada semana vai ter um vídeo novo no canal. A gente vai passar para vocês maiores informações. De beijo! Hoje vamos desejar o bem Sem olhar a quem Acabar com a solidão No ato de estender a mão Peça tudo o que você quiser Acredite na sua fé Paz, saúde e vigor Sucesso, alegria e esperança Seguindo um tomo